Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu fico melhor ainda quando eu tô conversando com vocês aqui, sabia? Olha, eu posso acordar de ovo virado. Sabe aquele dia que você acorda sabendo que é perigoso alguém cobrar você na porta da sua casa? Agora que eu comece a ler o comentário do vocês, eu já fico feliz, já dá uma ribada, já anima de novo. Vocês trazem muita alegria pra mim também. O vídeo de hoje, gente, não tem um tema específico. Eu vim aqui, na verdade, pra conversar um pouquinho com vocês, porque tem uns comentários que vocês fazem aqui embaixo que destaca mais com os outros. Então sempre fica uma coisinha ou outra assim, e eu falei assim, ah, hoje eu vou conversar com eles pra nós esclarecer essas coisas. Pra nós esclarecer, pra nós falar sobre o tema. Bom, vamos fazer esse vídeo, então. Fubaço, você não tá inscrito aqui ainda, eu não acredito. Você tem que se inscrever, fuba do céu. Será que eu vou ter que fazer um hipnotismo aqui na frente da câmera pra vocês se inscrever no meu canal? Apesar que pelos dados do YouTube, metade de vocês tá inscrito. Eu quero saber da outra metade, o que que tá fazendo. Vamos, gente? Quem já tá inscrito, dê o seu joinha e vamos continuar esse vídeo, então. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o liso já. Uma coisa que eu quero deixar claro antes de falar disso ainda. O nosso vídeo de alisamento caseiro não acabou, gente. Eu usei o liso já aquele dia pra fazer o vídeo pra vocês. Mas parece que não ficou bem claro pra vocês que o liso já não é um alisante. O liso já é um produto que facilita a sua vida na hora de você fazer a escova. Vocês viram aquele dia que eu passei e só puxei um pouco pra trás, um pouco pra frente e já ficou liso. Então o liso já faz isso. Quando você quer esticar seu cabelo com a escova ou com a chapinha, você passa o liso já, espera 5 minutos, daí a hora que você vai esticar, assim ele estica rapidinho. Lá no site também fala que quanto mais a gente usa, mais liso fica. Daí eu já não sei fubá, porque daí precisava usar sempre. Mas eu vou parar de usar. Nem que vira um HD meu cabelo, porque hoje, por exemplo, eu só passei ele e deixei secar natural. Nem armou, vocês estão vendo aqui que belezinha? Liso, liso não tá, mas não tá armado. Não tá aquela que saça também. Mas eu vou parar de usar ele pra nós poder achar o nosso alisamento caseiro com as coisas da casa. Nem que seja mantimento, mas que seja barato. Que tudo nós possa usar. E eu achei uma receita na internet, fubá do céu, que vocês não vão acreditar. A hora que eu bati o zóio naquele alisamento, eu vi o vídeo e falei, não é possível que esse negócio é liso desse jeito. Eu vou ter que testar. Então só espera passar essa semana pra sair o produto liso já do meu cabelo. A hora que levantar a HD, nós começa de novo a fazer o vídeo alisamento. Aguarde, que eu quero ter cabelo chupado assim no couro, fubá. Mas tem que ser com alisamento caseiro. Caseiro e mantimento. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, é que os vídeos das peludas e dos viados e largados, eu vou reformular eles. Não é que eu vou reformular. Eu vou achar uma maneira diferente de fazer. Vai ter. Só que agora todo mundo pode assistir. Eu quero fazer um vídeo do viado e largado e das peludas, que até as crianças possam ver. Então eu vou cortar tudo quanto é besteira, tudo quanto é gesto, tudo quanto é palavrão que tem nesse tipo de vídeo. A próxima vez que eu lançar esse vídeo, vocês podem ter certeza que todo mundo pode assistir. A família inteira, fubá do céu. Porque eu fiquei com dó que teve um comentário aqui que vocês fizeram, que a hora que a menininha foi assistir. Ah, e esse comentário partiu meu coração, gente do céu. Daí eu decidi assim, não. Vai ter vídeo das peludas, sim. Vai ter vídeo do viado e largado. Só que todo mundo pode assistir, porque eu não acho justo alguém ficar sem poder assistir meus vídeos. Todo mundo tem que assistir, fubá. Então aguarde, eu só tô pensando na melhor maneira de fazer. Daí os meus fervos mais pesados dos meus amigos, fica lá no story do Instagram. Aqui no YouTube vai ter vídeo pra todo mundo. Porque nós somos de família, não é mesmo? Eu sou sim. Falando de viados e largados, gente do céu. Tem vários de vocês que assistiram. Eu não lembro qual que foi, que a gente encontrou o cachorro ferruge. Um cachorro cor de bronze, que nós não andamos com qualquer cachorro. E que no final, o cachorro ferruge sumiu. E tem gente perguntando, cadê o ferruge? Cadê o ferruge? Gente, lá tá escrito na descrição que o ferruge, naquele dia, ele achou uma família. Lá naquele lugar que lá estava, na cerâmica. Pode parecer longe pra vocês, mas não é. Da cerâmica até a cidade andando, dá uns 15 minutos. Então se o ferruge quisesse voltar, ele tinha voltado, gente. É tudo pertinho aqui, só dá a impressão que é longe por causa do vídeo. Mas realmente, o ferruge tá com uma família lá, que diz que tão dando comida, tão dando carinho. Arrumou um monte de amigo cachorrada lá. Tá feliz. O dia que eu for pra cerâmica, eu vou tentar filmar o ferruge e eu mostro pra vocês. Nós não deixamos o ferruge assim, no relento, não. É que é tudo perto mesmo. A nossa cidade, gente, todo mundo se conhece. É diferente das cidades grandes, que os cachorros somem e ninguém nunca mais vê. Quando percebe, tem alguém vendendo coxinha no bar. Não mentira. Enfim, o ferruge tá bem, gente. Fala da certeza. Assim que deu, eu mostro. Tem vários de vocês também que tão pedindo pra ver a mãe. Filme sua mãe, fubá. Mostre sua mãe. Gente, a mãe não gosta de ser filmada. A mãe morre de medo de sequestro, essas coisas. O problema é que ela acha que a turma da internet vai vir aqui caçar ela e levar pra algum lugar. Eu não sei da onde que a mãe acha que alguém vai vir aqui sequestrar um pobre pra não receber dinheiro nenhum. Mas ela assiste o dia inteiro aquele negócio de Datena, aquele jornal da Record lá, que fica pingando sangue da televisão. Ela acha que todo mundo vai sequestrar ela. Então a mãe não deixa filmar. Mas quem acompanha o canal faz mais tempo, viu que eu mostrei a mãe no vídeo do Dia das Mães. Então se você não viu minha mãe ainda, vai lá no vídeo do Dia das Mães e dá uma olhada lá que você vai conhecer minha mãe. Aquele dia eu filmei ela e a minha tia, que eles deixaram filmar. Mas é raríssimo uma mãe deixar. Ela não deixa não, gente. Só se desse dinheiro pra ela. Eu tenho certeza que ela fazia até uma novela. Mas se vocês querem conhecer a mãe, vai lá no vídeo do Dia das Mães. Vocês vão ver ela sim. Tem vários de vocês também que estão pedindo pra eu fazer mais vídeo de culinária. Gente, eu quero fazer vídeo de culinária, só que tem dois problemas. Primeiro que eu não sei cozinhar. E segundo que o cenário aqui é complicado, fubá. Por exemplo, se eu for mexer uma massa no pão, eu tenho que segurar o pão com a mão e mexer aqui com a outra, entendeu? Eu tô vendo os negócios aí, talvez eu vou mudar de casa. E se eu mudar de casa, eu vou achar uma casa que dê pra fazer um cenário pra cozinhar. Que daí eu consigo colocar uma mesa na frente, com a câmera assim. E eu posso mexer nas coisas que vocês estiverem vendo. E posso falar com vocês, mostrar tudo. Então eu dependo de receita que dê pra fazer mais ou menos com a mão. Então aguarde. Mas eu vou fazer mais culinária sim. Principalmente doce, as coisas gostosas pra nós podermos experimentar, não é mesmo? E tem outra coisa também. Tem gente ainda que não segue eu lá no Instagram. No Instagram tem vídeo diferente todos os dias, fubá. Porque eu lá faço história. O que que é os stories? Eu dou bom dia, vocês veem o que que eu tô fazendo, vocês veem o que que eu almoço, vocês veem por onde que eu ando. Olha, vocês ficam sabendo do meu destino quase o dia inteiro. E às vezes eu posto algumas coisas diferentes lá também. Aqui no YouTube é o lugar que eu me sinto melhor. Mas lá no Instagram eu posto histórico sem saber o que que tá acontecendo na minha vida também. Então quem não segue eu no Instagram ainda e fica curioso saber o que que eu tô fazendo, vai lá. Pelo menos um bom dia por dia vocês vão achar. E eu acho que é isso, fubá. Eu só vim hoje aqui mesmo pra conversar com vocês, pra falar sobre essas coisas. Logo eu vou fazer um vídeo respondendo comentário. É que tem tanto comentário, gente do céu, que eu não consigo mais dar conta de qual que eu respondo. Não tô conseguindo mais dar coraçãozinho em todos, porque é muito. Mas eu tento o máximo possível. A hora que eu acordo, então, eu fico quase uma hora dando coração pra vocês e lendo os comentários. É a hora que eu mais gosto. Vocês são muito carinhosos demais. Então vim aqui só pra esclarecer essas coisas. Pra dizer pra vocês que eu amo muito vocês. Vocês são muito maravilhosos. Que eu nunca imaginava na minha vida tanta gente gostar de mim assim. Aqui na cidade a turma só fala merda, gente. Não, não é tanto assim também. Mas é assim também. Mas vocês são muito carinhosos demais. E eu adoro fazer vídeo pros cês. Assim que der eu faço uma live conversando com vocês também. Pra mandar beijo pra todo mundo. E eu vou gastar mais receita pra testar aqui, gente do céu. Nós não podemos deixar que essa turma minta pra nós. Que essas mulheres façam as coisas que funcionam no vídeo e na nossa vida real não funcionam. Essas receitas de alisante. Essas receitas de slime. Essas receitas de as coisas de comer. Que tudo dá certo no vídeo. Agora que a gente vai tentar não funciona, não é mesmo? Eu vou achar mais receita e eu vou testar aqui pra vocês. Aguarde só. E é isso, gente. Eu amo muito cês. Eu espero que vocês tenham se divertido. Desculpa o vídeo de hoje não ser um vídeo de humor. Mas eu gosto de conversar com vocês também. Mas aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeo de humor. Vocês viram que bonito ficou o quadro ali atrás, gente do céu? A placa ficou bom aqui, né? Eu não posso tá furando a parede que a casa é alugada. Já viu, né? Eu não posso depois entregar a casa com a parede. Nem coisa de uma tábua de pirulito de furo. Eu coloquei essa caixa preta aqui atrás também, que eu gostei. O F aqui. Bom, e eu tô pra fazer outro cenário também, fubá. Mas como eu falei pra vocês, de repente eu tô querendo mudar de casa. Daí às vezes não compensa eu fazer outro cenário. Daí muda de casa e tem que fazer outro cenário. Então eu vou deixar vocês por dentro. Ainda não sei quanto que eu vou mudar. Mas se for demorar, eu faço outro cenário. Porque daí é pra caber mais as coisas aqui atrás. Vai ficar bem bonito pra vocês. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de coisa. Assista. Aqui do lado tem dois dias pra vocês assistirem. Escolhe um dos dois, fubá. E assista também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, tá bom? Eu gosto de vocês tudo sorridente. Tchau, até o próximo vídeo.